Por que Deus recusou a oferta de Caim? Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, 4. Conforme dissemos em nossa última reflexão, esclareceríamos por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Hebreus 11, 4 oferece-nos alguns dados sobre essa questão. Vamos a ele. Depois veremos outros textos. Abel ofereceu a sua oferta pela fé, o seu sacrifício, sua oferta foi mais excelente. Abel era justo, ele teve a aprovação de Deus. A sua oferta ainda fala hoje. De acordo com 1 João 3, 11 e 12, Caim não tinha amor no coração. Caim era do maligno. Ele era assassino e suas obras eram más. Segundo nós encontramos, registrado em Judas 10 e 11, Caim era corrupto. Em Gênesis 4, observamos que Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim. Deus conhece o coração de quem oferta. Caim era um homem cujo coração era cheio de ira. Ainda ele não procedia bem. O seu comportamento não era de um homem justo. Por todas essas razões, Caim não teve a sua oferta aceita por Deus. Além do que, não foi oferecida com fé. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Licínio, Campinas, São Paulo.